Em São Paulo, duas manifestações feministas estão marcadas para amanhã, Dia Internacional da Mulher. Apesar de terem bandeiras comuns, os movimentos divergem em relação às principais reivindicações. Um termo nem sempre compreendido, que tem sido até recusado por muitas mulheres. Afinal, o que é ser feminista? É ser livre, é querer que homens e mulheres tenham as mesmas condições de vida e de trabalho. Não é a inversão de mulheres oprimindo homens, como normalmente as pessoas falam, não, agora vocês querem pisar nos homens, não tem nada a ver com isso. Isso é uma banalização até um pouco infantil. Fernanda é uma das organizadoras da marcha pelo Dia Internacional da Mulher, com concentração marcada para amanhã à tarde na Praça da Sé. Entre as bandeiras do movimento estão a legalização do aborto e o fim da violência contra a mulher. Mas o foco principal da marcha, diz ela, é o protesto contra a reforma da Previdência. Se a reforma passar, o que nós vamos ter em pouquíssimo tempo é um empobrecimento brutal das mulheres, porque somos nós as pessoas que estamos na base da pirâmide social. O evento que espera a presença de 20 mil pessoas está sendo encabeçado por 80 entidades, movimentos sociais, de moradia, pela Central Única dos Trabalhadores e partidos políticos, PT, PCdoB e PSOL. Divergências políticas e partidárias acabaram dividindo a luta feminista em São Paulo. Um outro ato está marcado para o mesmo horário aqui no Vão Livre do MASP, na Avenida Paulista. O grupo dissidente preferiu separar assuntos da conjuntura política atual de temas históricos da pauta pela igualdade de gênero. Pela igualdade de direitos, pela igualdade de gênero, contra um conservadorismo que vem colocando a mulher, dizendo que mulher tem que ser linda, arrecatada e do lar. Marina diz que o ato no MASP se organizou de forma horizontal, sem instituições, embora, segundo ela, tenha o apoio também de um partido político, o PSTU. Foi convocado pela internet e já tem mais de 6 mil confirmações. Na descrição do evento, a organização afirma que o ato busca atender ao chamado de feministas, como Angela Davis, para promover uma paralisação internacional das mulheres. Davis, que tem 73 anos, é um ícone da luta pelos direitos civis e das mulheres. Fez parte da liderança do Partido das Panteras Negras, nos Estados Unidos, que lutava pela proteção de negros contra a represália policial. Em 1970, foi acusada de assassinato e sequestro por seu suposto envolvimento em um tiroteio durante o julgamento de três adolescentes negros, mas foi absolvida anos depois. Os atos que estão marcados para amanhã em São Paulo são diferentes, mas têm essência parecida. Tanto que a intenção é que a passeata da Paulista encontre o grupo da Praça da Sé. Até para não deixar a cidade intransitável, né? Vamos usar as mesmas vias. Em São Paulo, com 17 milhões de pessoas, dois atos não é um problema. Não é um problema.